Vamos falar agora de vacinação. A partir da semana que vem, atenção, há novidades da imunização de crianças em Cascavel. Que novidade é essa, Rogério Antunes? Novidade das boas, viu Ivan? Para aqueles pais, de repente, que não tiveram tempo ainda de levar o seu filho para a imunização contra a Covid, na unidade mais próxima aí da sua casa, a vacinação contra a Covid também vai ocorrer aqui em Cascavel, nas escolas municipais. Já a partir da próxima semana, quarta-feira, dia 9, uma programação vai ser divulgada, inclusive, pela Secretaria de Saúde, para que os pais também possam fazer esse agendamento prévio. Mais cedo, a gente conversou com o secretário de Saúde do município, Miroslau Bailac, que falou um pouquinho mais sobre esse planejamento. Fizemos mais de 50% da nossa população alvo, de uma maneira segura, sem intercorrência, e achamos por bem, isso é uma decisão colegiada, achamos por bem levar essa vacinação, inclusive, por determinação do prefeito, para as escolas. Então, nós estaremos vacinando as crianças a partir do dia 9, nas escolas, de uma maneira pré-agendada, com o comparecimento dos pais no dia que tiver o agendamento, e irá correr de uma maneira mais tranquila ainda, porque não precisará ir na unidade, já estará na escola, tomará a sua vacina. Lembrando, então, ao pessoal de casa, que a programação ainda vai ser divulgada nesta semana, a gente vai falar também na nossa programação aqui na TV Tarobá e no portal Tarobá News. Lembrando ao pessoal de casa que nesta semana não tem imunização contra a Covid para as crianças aqui em Cascavel. E ainda falando do assunto saúde, agora a gente fala da contratação de mais profissionais para as unidades básicas de saúde do município. O secretário também falou sobre esse assunto. Vai contratar para o nosso serviço 500 servidores dentro da Secretaria de Saúde, que vai dar oportunidade de nós abrirmos 35 equipes da saúde da família durante todo este ano, e que dá uma cobertura para 122 mil pessoas, que hoje, eventualmente, não têm acesso a essas equipes, e aí eles vão para a UPA de uma maneira desnecessária, elas passarão a ser atendidas nas unidades. Nós teremos uma revolução neste ano na saúde de Cascavel. E aí a notícia continua sendo boa aqui para Cascavel com relação à pandemia também. A situação é bem mais tranquila, inclusive a possibilidade de mudanças em relação às regras sobre o uso de máscara, já nos próximos meses, né? Será um alívio muito grande para as pessoas, mas é claro que isso vai ser divulgado pela Secretaria de Saúde. Enquanto isso, vale ressaltar para o pessoal de casa que a medida continua valendo o uso de máscara obrigatório, álcool em gel também no comércio de Cascavel, e mantenha sempre o distanciamento social. A situação é mais tranquila, mesmo assim não há motivo para descuido, né, Dani? Volto contigo no estúdio. Tchau! Tchau! Tchau!